Boa tarde, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal Ratero da Vida, sou o Yo-Kai. O vídeo agora de hoje é uma OCP, Crição de Criação de Personagens. Eu não sei se eu falei desse tema em outros vídeos por tabela, porque são tantos, mais de 150, não sei mesmo. E eu não tenho memória boa, mas se eu já falei, tomara que seja muito igual ou repetido. O que eu faço de novo? Porque eu tô curioso pra falar das coisas. É só um vlog. Em vlogs as pessoas falam das coisas. Eu falo das coisas. E o termo em questão é necrose social. Necrose social. Na verdade, não só necrose, mas tanto atrofia, quanto gangrena, quanto necrose. Eu não sei qual vem primeiro. Eu acho que primeiro atrofia, depois gangrena, depois necrose. Então pode ter uma escadinha, mas o foco maior é na necrose. O que é uma necrose social? É bem o que o nome diz mesmo. Você faz uma metáfora da biologia para o tecido vivo. Da biologia de tecido vivo para um tecido vivo social. Ou um tecido individual de estrutura de comportamento, de estrutura psicológica também. Então quando você tem uma atrofia, num mecanismo tipo um braço, seu braço atrofiado, ele não se move mais. Ele está, ele se torna inútil ou incapaz de executar a função que ele executava. Atrofia, ela diminui a capacidade, não necessariamente ela aniquila a capacidade. Mas ela diminui a potência, a eficiência, a abrangência da ferramenta corpórea. Se você tem pernas atrofiadas, você pode andar, mas com dificuldade. Se você tem braços atrofiados, você vai usar os braços, mas com dificuldade. Dependendo do grau da atrofia, o braço fica inutilizado. Ou a perna, ou outras coisas podem ficar inutilizadas. Indo para o campo da sociedade. Quando você é uma pessoa traumatizada, ou que venha de conflitos e atritos, você cria mecanismos de defesa, mecanismos fronteriços de identidade. Que é você fazer uma fortaleza, ou algo do gênero. Para além disso, você fica preso dentro da sua própria defesa. E para além disso, você ataca tudo aquilo que ameaça a sua defesa. E também, por você ser uma fortaleza que está estacionada na existência. Porque você existe socialmente. E isso afeta as pessoas, porque você é reconhecido como existindo socialmente. Faz com que as pessoas atropelem o seu território. Invadam a sua zona de segurança, sua zona de conforto. Ser invadido, e você estando incapaz de diplomacia, incapaz de diálogo. Incapaz de relações pacíficas. Faz com que a atrofia de mecanismos pontuais de diálogo. Mecanismos culturais, ou mecanismos morais. Ou enfim, de capacidade de interlocução mesmo. Culminem com que você não consiga aceitar o turista que cruza a sua fronteira. Ou se o turista vier te atacar. Se você tiver mecanismos de defesa suficientemente desenvolvidos, você se defende. Se não tiver, você apanha. Num contexto de derrota. E onde você não consegue se defender mais. Você fica atrofiado socialmente. Atrofia social é periferia social. É você não ter mobilidade social. É você não ter dignidade ou qualquer tipo de mecanismo de progresso. Enfim, avanço ou coisas do gênero. Coisas correlatas em relação a sua vida. Você está estagnado. Atrofia é estagnação social. Se você está estagnado. Preso no mesmo trabalho. Sem poder estudar. Preso no mesmo comportamento. Sem conseguir mudar. Preso na mesma crença. Sem conseguir aceitar a diversidade. Você tem uma atrofia. Por exemplo. Eu sou católico, digamos. Se eu for católico. Eu não gosto de muçulmanos. Um exemplo. Se eu não fosse católico, não gostaria de muçulmanos. Eu tenho uma atrofia. Uma atrofia de diálogo. E se, por exemplo, eu sou uma pessoa que não gosta de homossexuais. Eu tenho uma atrofia. Uma atrofia moral. De violência. De preconceito. De homofobia. Contra o outro. Eu tenho uma atrofia psicológica. E se a atrofia não for só psicológica. Ela pode ser uma atrofia social. A minha casa é homofóbica. As pessoas que moram comigo são homofóbicas. Ou nesse cenário. Nesse exemplo. Elas são homofóbicas. É uma atrofia. E uma gangrena. Uma gangrena é quando a atrofia apodrece. É quando o tecido apodrece. O tecido pode estar exercendo a função ainda. Mas ele exerce a função. Não apenas de maneira a negar o outro. Mas envenenando o outro. Ou envenenando a si mesmo. É destrutivo. Gangrena é destruição do outro. Gangrena é autodestruição e destruição do outro. É por ódio. Uma gangrena social. É quando aquilo que estava estagnado. E... É... Digamos... Excluído. Violentado. Apartado do convívio. É... Submetido. Escravizado. Domesticado. É quando aquilo se torna vingativo. Gangrena é vingança. Gangrena é um terreno poluído. É quando... Não importa se você é o oprimido ou se você é o opressor. Gangrena de tecido. É quando você se torna violento e destrutivo. Ponto final. Violência é justificada? Sim. Violência é justificada. Você se alimenta com violência. Você cultiva e muda o meio com violência. Você constrói estradas com violência. Violência é justificada no meio social. Violência é justificada contra os outros semelhantes? Contra os seres humanos? Sim. A gente vai para a escola. A gente vai para a faculdade. A gente aprende cultura. Violência é justificada de maneira não diplomática? De maneira agressiva, opressiva, escravista? Não. Aí não. Saiu da linha do meio, da diplomacia, da linha de equilíbrio, a violência é gratuita. A violência é simplesmente negativa, simplesmente destrutiva. Gangrena social é quando um tecido psicológico ou, de um modo ou de outro, pode ser um coletivo de pessoas, não é só um indivíduo, se torna vingativo, se torna agressivo, se torna... Então não é para isso. Responsivo. Toda vez que você é atingido, você agrede de volta. Também. Tem isso também. Defensivo. Ou imperativo, que é você criar uma ideologia. Usar essa ideologia como ferramenta para atropelar aquilo que te incomoda. Também é gangrena social. Quando a gente pensa em religião e religião intolerante, ou em culturas ou morais intolerantes, se ela é intolerante, ela está gangrenada. Ela não é só atrofiada porque ela não aceita a diferença. Ela está violentando a diferença. Então é esse patamar. Atrofia é sonegação. Gangrena é violência contra o outro. É a ação sobre o outro destruindo o outro. E necrose? Necrose é morte. Necrose é quando você perde a capacidade de interagir com a vida e com a sociedade. Não é mais violência. É ausência de tecido. É quando você perde a capacidade completa do tecido. Necrose é como se você tivesse um braço ou uma perna e ele estivesse morto. 100% morto. Se você cortar aquilo, não faz diferença. Não existe mais. Pode estar vinculado ao seu corpo ou não. Pode estar vinculado à sua mente ou ao seu coração ou não. Não existe mais. Uma diferença da biologia para a psicologia. É que ao contrário da biologia. Dá para você regenerar a necrose. Dá para você regenerar a atrofia. Dá para você regenerar também a violência gratuita na gangrena. Pode estar gangrenado. Mas mesmo assim você pode curar. Socialmente falando. Necrose é quando você perde a capacidade de exercer aquela função. Eu já vi pessoas necrosadas em pontos muito específicos. Por exemplo. Pessoas que não conseguem interagir. Não conseguem sair de casa. Rico com maiores da vida. Não conseguem interagir com a opressão do meio ambiente. Com a opressão da sociedade. Pessoas que não conseguem lidar com pressão. Ou que não conseguem lidar com a sua autoestima. Ou que não conseguem lidar com o outro. De maneira alguma. É para além da gangrena. É uma submissão. É uma apatia. Necrose ela é apática. Necrose não é ativa. Gangrena é ativa. Necrose é apática. É uma apatia em relação ao outro. Você fica quase indiferente em relação ao outro. Mas uma indiferença com um teor negativo. Não é uma indiferença neutra. É uma indiferença com um teor negativo. Você se fecha dentro do seu castelo. Voltando para a atrofia. O seu castelo. O seu território. A sua zona de conforto. Ou a de necrosar. É uma espécie de terra dos mortos. Posso dizer assim. É uma psicologia dos mortos. Se caso você tiver para além do ódio. É o desconhecimento. O desconhecimento e a própria não reconhecimento. No sentido de... Você não pensa sobre as coisas. Necrose é acrítico. Necrose é arreflexivo. É insensível. Não tem sentimentos mais. Entendeu? É apático. É passivo. Necrose é isso. Gangreno é ativo. Necrose é passivo. Então, um tecido necrosado. Uma necrose social. É quando parte da sociedade invisibiliza o outro. Quer ver uma necrose social muito comum? Moradores de rua. Eles são invisíveis. Pessoas que moram no campo. Elas são invisíveis. Pessoas que estão em guerra civil. Um país africano. Eles são invisíveis. Eles não tem que ser invisíveis porque... Primeiro. Você está longe. A empatia não alcança. Segundo. Porque a estrutura social tem uma programação. Uma justificativa. Um roteiro que ela segue. Um cenário. Ela tem uma peça a interpretar. Ela interpreta. E você é um ser morto. Você tem uma parte de você morta. A parte humana. Uma parte humana. Você não é 100% um ser humano. Então, necrose acontece em indivíduos e em coletivos. Porque a sociedade inteira pode virar as costas para outros países. Para o sofrimento alheio. Para a desgraça interna ou externa. Para a desgraça do diferente. Por exemplo. Ah, aquele cara é evangélico. Tanto faz. Ou aquele cara é ateu. Tanto faz. Então, não estou nem aí para ele. Eu sigo a minha vida. Eu não vou agredir ele. Eu não vou interagir com ele. Isso é uma necrose. É passivo. Não é ativo. É gangrena se você odiar a pessoa e destruir a pessoa. Então, gangrena em certo sentido. Ela é ruim também. As duas são ruins. Gangrena visa a completa aniquilação. Enquanto você se destrói no processo. Porque toda a violência que você exerce. Transforma você em um monstro. E necrose é quando você morre mesmo. Você mata o outro. Ao ignorar o outro. E morre. Ao ignorar o outro. Porque você morre. Parte de você morre. Você já está morto. Não considerar o outro. Quer dizer que você morreu. Eu já conheci pessoas que são zumbis. Que são indiferentes da realidade. Que não ligam para o que tem ao redor. Que eles são frágeis. Pessoas que são traumatizadas. Chegaram num ponto da vida. Onde a dor é tão grande. Que eles não estão gangrenados. Eles estão necrosados. Eles podem ter pulado o fator gangrena. O ódio deles não foi aplicado. Eles atrofiaram e gangrenaram. Não. Eles atrofiaram e necrosaram. Não dá para pular a necrose. Não. Dá para pular a gangrena. Você pode dar atrofia para a necrose. E pular a gangrena. Não tem problema. Nem todo mundo é gangrenado. Tem esse tecido podre envenenado no corpo. Ou social, psicológico, moral, intelectual. Então, atrofia. Quando você para de mudar. Quando você se torna um bloco sólido. Quando você perde a potência e a eficiência do tecido. Qualquer tecido. Qualquer tecido. Gangrena. Quando você se torna uma pessoa vingativa, agressiva, violenta, ativa e destrutiva. E necrose. Quando você se torna uma pessoa fantasma. E perde a alma. Mas ainda está vivo. E pode estar atrofiado e necrosado. Entre aspas. É como se você não fosse mesmo um ser humano. Em parte. Em parte. Nunca 100%. Mas você vai decompondo e dissolvendo a sua humanidade no decorrer da sua vida. Eu já conheço pessoas necrosadas. A vida inteira. E eu sei o porquê que elas ficaram necrosadas. E tem motivo às vezes. E normalmente tem ali uma aversão. Que é um ato agressivo. Mas como essa agressividade muitas vezes que a gangrena não chega ao objetivo dela. Ela fica estagnada. Uma atrofia da gangrena. A gangrena. Quando atrofia. Necrosa também. É uma gangrena que não conseguiu efetivar o ódio dela. Que não conseguiu efetivar a destruição. Ela não tem objeto a destruir. Ela está sozinha ao ponto de morrer sozinha. Essa pessoa se torna apática. Insensível. Ou mesmo que tenha sensibilidade e apatia. Impotente. Ela é submissa ao meio. Ela não consegue levantar um dedo para fazer nada. É uma pessoa necrosada socialmente. E também tem tecidos necrosados socialmente. Que são coletividades de pessoas. Que por acaso. Por causa de uma moral. De uma ideologia. De uma fé coletiva. De um recurso narrativo. Justificativo. De enfim. Descrição da realidade. Aborda e enxerga um ângulo específico. E age de acordo com esse ângulo específico. E menospreza. Diretamente. E invisibiliza o outro. Diretamente. Necrosado. Na sociedade como o Tonete tem todos os três fatores. Tem o fator necrose. Que é você ser anestesiado e alienado ao extremo. Tem o fator gangrena. Que é você ser reativo e violento. De qualquer lado que você seja. Direita, esquerda, frente, verso. Tudo faz. Você é periférico ou não. Você é violento. Aliás. Muito da violência urbana. É tecido. Gangrenado. Periferia, infelizmente. Porque está sofrendo violência. Está respondendo com violência. E ele está sofrendo violência de um tecido gangrenado também. Que é um tecido ambicioso. Ganancioso. Egoísta. Capitalista. Entre aspas. Neoliberal. Desgraçado. Riquinha de merda. Também. E atrofiado. Pode ser também. Pode ser as três coisas ao mesmo tempo. Pode ser parcialmente atrofiado. Parcialmente engrenado. Parcialmente necrosado. A dinâmica é ampla. E a atrofia é a não mudança de ângulo. A não consideração do outro. A não consideração de diversidades. De pluralidades. Eu já vi crianças de dez anos necrosadas. Socialmente falando. Não vivas. Não estou falando de corpos. Estou falando de psicologia. Crianças que não mudam de opinião. Necrose. Ou gangrena. Violência. Ou atrofia. É incompreensão. Atrofia é um tipo de estado de alerta. Mais defensivo. Gangrena é ofensivo. E necrose é inerte. Posso dizer assim. Os três são ruins. Não tem positividade aqui. São três sentidos negativos. É que cada um tem as suas características e circunstâncias. E todos eles se dão nesse berço que eu estou dizendo. Que não é um berço biológico. É um berço humano. Social. Você percebe que as pessoas têm corações de pedra. Eu sou um pouco assim. Eu sei disso. Eu tenho um coração endurecido. Por que crer endurecido? Atrofia. Estou me defendendo. Atrofia psicológica. E às vezes. Vingança. Rancor. Ódio. Ataque. Que é. Gangrena. Eu também sou um tecido gangrenado. E necrose. Que é. Impotência. Absoluta inexistência. Eu também sou necrosado. Eu percebo isso em mim. É difícil ver quais os pontos específicos. Você vai consultar com um psicólogo. Para ver os pontos específicos. E para curar eles. No meu caso não. Mas poderia. Talvez devesse. Mas não tem dinheiro para isso. É. Enfim. Eu percebo isso nas pessoas. É dificílimo. Tirar uma atrofia. É dificílimo. Tirar uma gangrena. E é dificílimo. Tirar uma necrose. Mas não é impossível. Dá para regenerar. A necrose. A gangrena. E a atrofia. Dá um trabalho do cão. E eu não sei fazer isso. Eu estou só teorizando aqui. Eu não sei. Eu não tenho capacidade teórica. Prática. Eu não tenho as ferramentas. Eu não tenho a humanidade. Eu não me construí ainda. Para fazer esse tipo de. Altruísmo. De construção. Reconstrução. E salvação alheia. Seja de coletividades. Ou de indivíduos. O que eu acabo fazendo. Indiretamente. É. Propagando. Sofrimento. Em parte. Necrose. Propagando. Mal estar. Porque eu sou reativo. Então. Eu sou uma pessoa. Que não deveria interagir. Com pessoas. Enquanto não tivesse curada. O problema é que. Não tem cura. O problema é que. Ou você interage na sociedade. Ou você piora a situação. Eu já fiquei isolado. Tipo. Fora da pandemia. Em situações normais. Meses. Dias. A quantidade de rancor. Que você cria. É. Abissal. Se torna desumano. Com uma facilidade. Absurda. E não só no sentido de. De fim. De raiva. De rancor. Que tem também. Mas de necrose mesmo. Você se torna indiferente. Se você está na sua bolha. A sua bolha. É o seu universo. E. Lasque-se o resto. Simples assim. Eu saí um pouco disso. Por. Esforço. Mas. Eu sou uma pessoa toda fudida. Mas. Normal. A maioria das pessoas são. Caso todo mundo. Muita gente não sabe. Muita gente não. Tem reflexão. Para fazer esse tipo de autocrítica. Ou autoreflexão. E também demora. Desenvolver esse tipo de ferramenta. Para fazer essas coisas. As ferramentas que eu desenvolvi. São as ferramentas de análise. E crítica. Mais. Mas não as de suporte. De regeneração. Então eu estou no meio do caminho. Talvez nunca regenere. Talvez eu continue propagando. Rancor. Dor. E sofrimento. Sem querer. Porque você é. Reflexo do que você é. E você reflete o que você é. E você propaga o que você é. E se você se isolar. Para tentar se curar. Para não ser um parasita na sociedade. Um. 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 Agente do caos. É pior para você. Então. Estar socialmente falando. Abraçado. Estar. Na sociedade. É melhor. Mesmo que seja. Problemático. E cause. Muitos. Conflitos. Incluindo. Atrofias de defesa. Que é castelo. Atrofias de. De não mudar de ângulo. Não mudar de verdade. Ou de defender a sua posição. Que por enquanto é só defesa. E às vezes atacar. Que aí. É. Gangrena. Aí é. Quando você. Está envenenando a situação. E. Em situações também. Complicadas. Morrer. Morrer sem morrer né. Às vezes ser assassinado também. Eu já vi pessoas que são. Necrosadas. Pela exclusão. Então. Ficou na gangrena. Ou na necrose. Com certeza. Atrofiadas também. O pessoal CP. De biologia. Barra. Transfere tudo para. Psicologia social. É. Da vez. É. Que não era. A parte biológica. A parte biológica. Essa metafórica. É isso pessoas. Obrigado por me ouvirem. Até o próximo vídeo do CP. Hum. Como inspiração estranha. Qual que é. Que dá na telha de fazer. Fala usei. Até mais. Tchau.